Já dentro de campo, o Flamengo manteve a invencibilidade contra o Botafogo em um jogo recheado de polêmicas. Confira na reportagem do Flávio Amêndola. O som da torcida do Flamengo no estádio Nilton Santos diz muito sobre o clássico contra o Botafogo ontem. Com um trio de ataque avassalador, o primeiro tempo foi um verdadeiro passeio rubro-neiro. Primeiro, do Arrascaeta para o Pedro, 1x0. Depois, do Lázaro para o Gabigol, 2x0. Ainda teve bola na trave do Arrascaeta e o Daniel Borges salvando o Glorioso em cima da linha. No segundo tempo, Arrascaeta fez o terceiro e Léo Pereira contra descontou para o Glorioso. Ajudam bastante vitórias, vitórias clássicas, derbys. Todos eles ajudam porque dão consistência. Já a dupla Vasco e Fluminense segue se preparando para a próxima rodada do Campeonato Carioca. Coincidência ou não, essas duas equipes se enfrentam no sábado. E a tendência é que o Fluminense entre em campo com um time alternativo. Isso porque na próxima terça-feira, o Tricolor tem pela frente uma decisão pela Libertadores da América. Na próxima terça-feira, o Fluminense enfrenta o Milionários pelo jogo de volta da segunda fase da Libertadores. O Vasco, por sua vez, vai com o que tem de melhor. Até porque, caso vença a partida, o Gigante da Colina garante vaga nas semifinais do estadual. Algo que não acontece desde 2019. Realmente vai ser um jogo muito complicado, difícil. Eles estão dois pontos na nossa frente e é a nossa chance de retomar nosso primeiro lugar.